Olha só, nós estamos aqui com o João Pedro, nesse apartamento decorado do Liv, que é esse edifício de luxo, que você sabe que está sendo construído aqui em Cascavel, e que a gente tem mostrado ele como está esse showroom, e que está aberto à visitação. E hoje está acontecendo um evento especial, por isso nós estamos aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo, toda vez que eu venho aqui eu saio mais feliz, porque eu tenho um desejo disso aqui. Aliás, você que convive aqui não quer isso para você também? Sim. Nos horários de folga eu fico sentado aqui, tomando um café. Achando que é a sua casa. É, exatamente. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente tem mostrado tudo isso aqui, mas hoje vocês têm a presença do designer que está vindo aqui, que a maioria das peças, ou a totalidade, são deles. O que é isso para vocês? Porque isso não é muito comum, você ter peças de design, peças assinadas por um artista brasileiro, num showroom. Sim. Então, a gente fez uma parceria com a Louise Home, né? Já são nossos parceiros antigos e eles trouxeram essa proposta para nós. E a gente se encantou e desde o início, né? E a gente acha que a gente concorda com eles que foi uma ótima sinergia do que nós oferecemos com o que eles têm para oferecer. Na minha opinião, para uma pessoa leiga de fora que chega aqui, acho que isso impressiona, mas ao mesmo tempo, além de impressionar, dá o tom do que é o edifício. Exato. São apartamentos de luxo, então nada melhor do que ter peças assinadas aqui pelo design brasileiro, que hoje ele está acontecendo, né? As pessoas estão prestando muita atenção no trabalho dele. Sim, sim. O Maurício Bofim, né? É um... Dá para dizer que é um artista. É um artista. Praticamente renomado, né? É um artista. E faz essas peças maravilhosas. Confortáveis. Confortáveis, porque eu acredito que o design é isso, não só a forma, né? Mas também tem que trazer o conforto, a elegância e a leveza. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E isso se encaixa direitinho com o edifício, com a proposta que vocês estão oferecendo. Exatamente. João, agora me fala uma coisa. Isso aqui está aberto para visitação, mas vamos relembrar os horários, como é que funciona, a pessoa agenda, pode vir. São horários comerciais, né? Aham. Então sempre tem alguém de plantão para atender, pode ser agendado, né? Mas quem quiser comparecer aqui, fazer uma visita, é das nove ao meio-dia, uma e meia, seis e meia e de sábado de manhã a mesma coisa. Bom, se você ainda não conhece, você tem que vir aqui para conhecer este espaço, que é maravilhoso, que enche os olhos e que vai nessa linha de apartamento de luxo. E isso aqui tem tudo a ver com luxo, com conforto, com qualidade, com tudo isso que essas pessoas que buscam nesse mercado. E hoje, como o João Pedro falou, nós temos um convidado especial aí e a gente vai conversar com ele. Hoje aqui da Dabol, no Showroom e também da Louise Home, nós temos aqui Maurício Bonfim. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Prazer te conhecer. Prazer, tudo bem. Porque suas peças eu já conheço de algum tempo e eu sou uma pessoa que sou apaixonado por moda e por design. E eu fiquei impressionado. É uma coisa que me chama muita atenção, a beleza, a forma que você trabalha. Obrigado, fico muito feliz também de estar aqui, te conhecer, também conheço bem o seu trabalho. E é uma inspiração, né, você também como designer de moda, enfim. Agora, eu queria que você me falasse uma coisa, porque como eu conheço você há pouco tempo, eu queria saber há quanto tempo que você está nesse mercado. Esse mercado, pra mim, é muito recente. Tem cinco anos que eu estou como designer de imobiliário, né. O designer, ele aconteceu na minha vida, foi um acontecimento e hoje eu não me vejo fora desse mercado. Hoje o designer é... Você me falou que você era arquiteto e designer de interiores. Eu sou formado em designer de interiores. Fiz arquitetura, fiz três períodos de arquitetura, mas nunca me identifiquei muito com arquitetura. Mas no meu escritório, eu pegava tanto interiores quanto arquitetura, porque eu tinha uma grande parceira. Agora, me fala isso. Cinco anos é nada, na minha opinião, pra ter um nome que você tem. Ainda mais nesse ramo de imóvel. Você ter uma assinatura, você ser reconhecido, as pessoas gostarem do trabalho. Eu acho que é muito pouco tempo, né. Porque é um mercado muito novo ainda, se você comparar. Agora, você me falou que a sua primeira coleção você fez por uma grande loja de imobiliário, foi isso? É. Meio que por insistência? Isso, foi. Não é que você buscou esse caminho? Não aconteceu. Não, não, não. Aconteceu. Eu trabalhava, cuidava de um grupo, de uma rede de lojas, onde eu fazia toda essa parte de curadoria, busca, visitando fábrica, tinha todo esse contato com os arquitetos. E quando eu não encontrava nada pra não poder fazer essa ambientação desse grupo, dessa rede de lojas, sempre eu desenhava alguma peça. E aí, através disso, eu supertou o olhar de um amigo e falava, Maurício, por que você não vai pra essa área de design, enfim? Não faz uma coleção. Não faz uma coleção, uma área totalmente desconhecida, um mundo desconhecido pra mim. E aí, aconteceu. Eu entrei, desenhei pra uma fábrica, as coisas aconteceram e aqui estou hoje. E em cinco anos, isso? Em cinco anos. E você trabalha muito uma linha orgânica, limpa, é por aí? É o que eu vejo? Como é que é? Quando eu comecei a desenhar, eu fiquei muito perdido. Eu não tinha um traço, uma linha de raciocínio. E até um dia que eu vi uma imagem de uma baleia, que eu, sempre na minha apresentação, é uma das primeiras imagens que eu mostro as minhas inspirações, que até hoje ela consegue, ela me desperta muito ainda. Então, quando eu vi todo aquele traço orgânico, aquele movimento, aquelas formas, aquele volume, aquele me despertou com um olhar. Onde que eu entendi que eu gosto muito do orgânico. E que essa é a minha linha de raciocínio. E isso foi há cinco anos atrás, mais ou menos? Isso, foi. Tá. Agora, eu estava conversando antes com você, até queria que você falasse isso, porque eu achei muito interessante a tua explicação. O orgânico voltou há uns cinco, seis anos atrás a ter esse boom de novo. Só que isso é uma história que começou lá atrás. E aí, isso te ajudou já você a ir nessa linha? Como é que você vê isso? Foi o momento? Não é momento? Não foi o momento. Depois que eu comecei a entender, que eu comecei a pesquisar sobre o que eu entendi. Na década de 60, 70, quando o orgânico veio com uma tendência e passou. Na verdade, foi uma coincidência a história da baleia ser orgânica e isso já ter sido usado no passado. É. Eu acho que foi uma identificação mesmo do formato mesmo. E de uma coisa que eu acredito agora, futuro agora. Que eu acho que o orgânico veio para poder aproximar as pessoas, unir as pessoas de uma certa forma. Então, quando você tem um ambiente, por exemplo, onde você tem um sofá curvo, com poltronas, com tapete redondo. Você faz uma conversação, você consegue unificar as pessoas. É isso que eu gostei do que você falou também. Eu não vejo isso como um saudosismo dos anos 60, quando isso foi moda. Você falou que vê como uma tendência muito forte de imobiliário, decoração, arquitetura, tudo isso. E o orgânico, essas formas arredondadas, tem essa coisa de aproximar, né? Já o reto quadrado é uma coisa fria. Eu gostei da sua explicação, porque eu não tinha esse olhar. Aí, quando você falou, eu entendi na hora. É o mesmo quando você está em uma sala de jantar, por exemplo, que você tem uma mesa orgânica, redonda, né? Todo mundo se conecta de uma certa forma, né? São emoções que vão se misturando. Agora, me fala, tem duas poltronas aqui que são lançamentos agora dessa estação e que vão nessa linha de inspiração da baleia, uma delas, pelo menos? Sim. A poltrona baleia, porque a minha primeira poltrona que foi inspirada na baleia foi a poltrona boto, que é da família da baleia. Mas eu não quis dar o nome de baleia para ela. E hoje eu criei a poltrona baleia, que é inspirada na cauda da baleia. Então, esse mamífero que tanto me encanta foi, mais uma vez, um novo olhar para essa baleia, para essa criação. E é numa madeira que parece uma seda. O material muda de uma para outra? Ou é esse material? Muda o estofado? Como é que é isso? Não. Nessa peça específica? Nessa peça específica, eu estou trazendo um pouco do que eu acredito que vai vir para o futuro. Eu acredito muito que, para os próximos anos, as madeiras vão ser mais espécies, mais grossas. Não vai ser mais aquele imóvel tão minimalista, aquela mesa com aquele tampo tão fino, vai ser tampos mais grossos. Madeiras mais robustas. Então, eu já consegui imprimir isso nessa poltrona. Você pode reparar que a madeira dela, que são aquelas madeiras mais encorpadas. E essa forma, que parece um papel que você molda, é isso que me encanta. Porque isso é madeira, né? É madeira. Você deve ter uma tecnologia também envolvida nisso. Sim, muita tecnologia. E quando você pega aquela espessura, né? Que você vê que tem oito espessuras de madeira e traz toda aquela leveza. Eu passei a mão naquilo lá, as formas arredondadas, a espessura, tudo é uma coisa encantadora. E a outra poltrona? Qual é a inspiração? Então, a poltrona furada, na verdade, ela não teve uma inspiração exata. Furada. Poltrona furada, isso. Mas furada porque eu sempre, quando eu estou cansado, eu gosto muito de ir ao Biricic. Então, é um lugarzinho que eu sempre vou para eu poder dar uma... Que é em Minas Gerais? Não, Biricic, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. A busca de menos, achei. Eu sou mineiro, mas hoje moro em Balneário Campo. E aí é um lugar que eu vou constantemente. E sempre, eu vou para lá para poder descansar mesmo, tentar, quando eu estou bloqueado, vou dizer, para não me dar uma desbloqueada. E eu comecei a desenhar essa poltrona lá. E como lá tem a pedra furada, eu quis fazer uma homenagem, uma ligação com a cidade. É aí que veio a inspiração. É, porque ela tem um furo atrás. Mas assim, o desenho foi um desenho mesmo de demanda mesmo, né? Tentando ali encontrar uma forma, vamos dizer assim. Mas eu quis fazer uma homenagem à cidade. Eu adoraria ficar aqui conversando cinco horas. Aliás, dava um podcast, né? A ideia até que é boa. Mas o nosso tempo já terminou. Quero te agradecer, desejar sucesso, boa sorte, porque o seu trabalho realmente é encantador. E com cinco anos, ter todo esse sucesso, eu fico imaginando onde você vai chegar. Parabéns. Obrigado. Um grande abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti